E aí galera, sou eu aqui Luciano da Acres Cabeleireiro fazendo mais um vídeo pra você. Esse vídeo de hoje é, você já comprou a sua tesoura? Você já sabe qual tesoura ideal pro teu trabalho? Então segue aí esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa aquele joinha, tem muita dica interessante galera. E essa é mais uma, confere aí, beleza? Essa tesoura aqui que eu vou estar falando dela agora, ela tem mais ou menos uns 20 anos, foi minha primeira tesoura. Hoje eu tenho bastante, já usei bastante igual eu mostrei pra vocês, mas nem sempre foi assim. Essa tesoura aqui, ela tem uma história comigo, que eu tive que trabalhar bastante, juntar bastante dinheiro pra eu comprar minha primeira tesoura. Ela tá comigo mais ou menos uns 20 anos, e foi um ótimo investimento que eu fiz. Ela foi muito boa. Uma coisa que ela tem que é fantástico, é que a ponta dela é fina, então num cabelo masculino, principalmente se for um cabelo de criança, ela se torna mais fácil de você fazer um acabamento, às vezes atrás da orelha, por ela ter a pontinha fina. Uma coisa que hoje eu não uso mais, é que, na época, ela é uma tesoura que ela tinha essa pontinha aqui, que é onde você parafusa, dispara-fusa, só que essa pontinha, tem vez que perde, você perdeu, a tesoura vai ficar feia, sem esse detalhezinho. E aonde você apoia o dedo, também não é legal. Então esse é o defeito dessa tesoura. Mas lógico, que na época, ela foi muito útil. Vou estar falando do, daí em diante, algumas tesouras que eu já tive, que estão aqui ainda, que eu acabei não desperdiçando, e agora eu posso fazer esse vídeo. Essa tesoura aqui, ela já é uma tesoura bem completa, eu já comprei aqui no Japão, onde a ponta dela também é fina, e ela tem o apoio. Esse apoio aqui, para mim, hoje é fundamental, porque na hora de você usar, nenhum cabelo, vou estar mostrando bem para vocês, você tem um apoio, na hora de cortar, principalmente se for um fio reto, um cabelo feminino, ele te dá muito mais segurança, e a tesoura não tem o problema de balançar. Então isso é muito bom. Ela é mais ou menos a medida de 6, eu agora estou falando da medida de tesouras de 6. Essa aqui é mais uma outra, 6 também, que eu já usei. Só que, para você que vai comprar a primeira tesoura, toma muito cuidado, que quando a tesoura aqui, nessa parte frontal aqui, ela é maior, e ela é um pouco grossa, maior que eu digo aqui, é essa largura, né? E se você for conseguir ver bem, a ponta dela aqui, é meio quadradinha. Então quando é um cabelo de criança, para você fazer um acabamento, com esse tipo de tesoura, é muito difícil. E ela já tem um regulador, que é nela mesmo, onde você pode apertar, ou soltar, do jeito que você quiser, né? Aqui se você for ver, ela dá, como eu soltei bastante, ela dá até um jogo. Então você pode regular, conforme você quer. Tem esse lado dessa tesoura, que ele é bom. quando você tem essa regulagem, que você já pode fazer na hora. Vou estar mostrando uma outra. Essa tesoura aqui, ela já não foi um bom investimento, pelo fato de, ela ser uma tesoura, muito larga, com a ponta também grande. então na parte de acabamento, ela se torna um pouco mais difícil, de trabalhar com ela. E na hora que a pessoa me trouxe, para me vender, eu achei uma tesoura assim, muito legal, muito diferente, não prestei atenção, e acabei comprando. ela já é de regulagem, não sei se vocês conhecem, eu vou estar mostrando essa chapinha, para vocês, que vem, em algumas tesouras, que é onde você pode, regular, a sua tesoura. Então, você vai escolher, a qual que dá, para você regular, e aqui você pode, virar, apertar, se tiver muito apertada, você solta, ou se tiver muito frouxa, você pode apertar, deixar uma, uma altura legal, para você usar. Eu não aconselho, as pessoas, usar a tesoura, muito, muito dura, muito apertada, porque futuramente, pode te dar dor nos dedos, de tanto você trabalhar, por ela estar muito apertada, acaba forçando mais. Vou estar mostrando, uma outra tesoura, do mesmo jeito, bem parecida, só que um pouco melhor, que é essa aqui, que é da mesma marca, só que porém, aqui vocês já vão conseguir, ver a diferença. Vocês estão focando, que o bico dessa tesoura, ela é bem mais fino, e ela é reta, e essa aqui, é o defeito, que eu estava falando, que para mim, pelo menos, eu achei muito difícil, nessa tesoura, por ela ser envergada, se eu deixar aqui, no final, não sei se a câmera, vai conseguir pegar inteira, se eu deixar as duas, retinha, olha o tanto, da diferença, que vai dar esse bico, então é muita coisa, para que vocês, possam ver, olha a diferença, como se fosse, um arco, então, e as duas, também se regulam, do mesmo jeito, com a chavinha, tem várias tesouras, que pode ser regulado, por essa chavinha, é uma chavinha, que você deve, guardar sempre, nunca jogar fora, porque as vezes, tem gente que joga, mas você pode ser, ser útil, no seu trabalho, vou estar mostrando, agora, essas duas aqui, que eu mostrei, também, na medida de seis, o tamanho, vou estar mostrando, mais duas, na medida de seis, porém, tesouras de desfiar, vou estar começando, com essa, essa tesoura, tem bastante coisa, para falar dela, assim, para que, a pessoa que vai, comprar uma tesoura, para tirar volume, ela saiba muito bem, o que ela quer, se ela quer tirar, bastante volume, pouco volume, uma tesoura, que você, possa escolher, essa aqui, ela tem o lado bom, ela tem a voltinha, tem a bolinha, que você mesmo, pode regular, não precisa de chavinha, só que, uma coisa, que eu não gostei, é que, aonde ela, desfia, esses vãozinhos, dela, ela é muito largo, e ela, não é reta, ela é curvadinha, aqui, ela não saiu, fiozinho reto, então, essa tesoura aqui, acaba que você, num serviço, de um corte masculino, onde você, precisa tirar, bastante volume, ela se torna ruim, porque você, tem que trabalhar, muitas vezes, o dedo, onde você, vai forçar, muito, e depois, vai ficar doendo, então, eu não, não aconselho, eu aconselho, quando você, for comprar, geralmente, tesoura de desfiar, a maioria, no mínimo, tamanho 6, né, pelo menos, aqui no Japão, é esse tamanho, essa, essa aqui, se vocês, forem ver, ela já, tem a curvinha, ela tem que ser, presa na, na chavinha, tanto, para prender, ou soltar, só que, ela, tem os dentinhos, muito, próximo, um do outro, não sei, se vocês, vão conseguir, ver certinho, e os, e os dentinhos, dela, é tudo, reto, então, essa tesoura, aqui, ela desfia, 50, 50%, da mecha, que você, tirar, então, quer dizer, o que, um corte, masculino, onde, tem muito, volume, você, vai, reduzir, a sua, força, que, você, não vai usar, tantas, vezes, o dedo, para, poder desfiar, não, vai te dar dor, no dedo, lógico, isso, assim, se você, fizer só um corte, não vai acontecer, mas, com o decorrer, dos anos, isso, pode acontecer, então, é melhor, você, evitar, ótima, tesoura, vou, estar falando, da, famosa, tesourinha, agora, de sobrancelha, que, todo mundo, conhece, essa, aqui, é uma, das, mais, baratinha, é, aquela, tesourinha, que, quando, você, vai, cortar, o, fio, da, sobrancelha, ele, corre, que, você, vai, apertando, e, ele, vai, correndo, aí, você, fica, um, tempão, lá, tentando, até, que, você, consegue, cortar, lógico, no, começo, como, todo, toda, pessoa, que, está, começando, sempre, tem, aquele, ditado, ah, vou, comprar, essa, e, depois, que, melhorar, eu, compro, uma, melhorzinha, então, como, isso, já, aconteceu, aqui, eu, vou, estar, mostrando, para, vocês, a, outra, tesoura, que, eu, uso, paguei, lógico, mais, caro, ela, é, bem, maior, essa, parte, aqui, se, vocês, for, ver, do, cabinho, dela, por, ela, ter, esse, comprimento, ela, se, torna, bem, mais, fácil, de, fazer, uma, sobrancelha, e, por, ela, ser, muito, boa, o, fio, não, corre, então, você, é, colocou, fiozinho, só, uma, vez, ele, já, cortou, não, precisa, você, ficar, correndo, atrás, dele, então, ótimo, investimento, também, que, eu, fiz, essa, tesoura, ela, vem, uma, chavinha, bem, pequenininha, e, como, ela, é, uma, tesoura, pequena, de, se, trabalhar, e, é, para, sobrancelha, ela, não, tem, o, apoio, também, não, não, precisaria, e, se, tivesse, também, ia, atrapalhar, eu, creio, que, é, por isso, que, ela, não, tem, vou, tá, passando, aqui, daqui, para, frente, as, tesouras, é, tesouras, que, hoje, eu, já, sei, o, que, eu, compro, eu, já, sei, o, que, eu, quero, então, eu, vou, estar, falando, um, pouco, para, vocês, dessas, tesouras, já, deixando, aqui, bem, garantido, para, vocês, é, eu, não, estou, fazendo, nenhum, tipo, de, marketing, não, ganho, nada, nem, desconto, para, essas, tesouras, mas, é, algo, assim, que, eu, aprendi a usar, e, eu, quero, passar, para, vocês, com, muito, carinho, então, essas, tesouras, que, eu, estou, falando, que, eu, apaixonado, é, da, Matsuzaki, tá, ela, já, vem, na, espessura, boa, que, eu, gosto, da, frente, ela, tem, o, apoio, ela, já, tem, a, medida, do, dedo, né, para, não, assim, não, muito, apertada, nem, muito, larga, foi, a, tesoura, boa, que, eu, comprei, da, Matsuzaki, foi, essa, aqui, então, tenho, também, uma, história, nessa, tesoura, tá, já, lembrando, vocês, que, nem, sempre, tive, um, monte, de, tesoura, assim, igual, hoje, eu, tenho, chavinha, para apertar, ou soltar, que, pode, ser, usado, lembra, aquela, lá, que, falei, que, era, para, guardar, que, não, era, para, jogar, fora, então, essa, chavinha, ela, serve, vários, tipos, de, tesoura, é, para, qualquer, marca, então, se, você, tiver, você, tem, uma, ótima, ferramenta, por, isso, que, eu, deixo, frisado, para, você, guardar, sempre, quando, vier, essa, chavinha, não, importa, se, você, tem, duas, três, quatro, deixe, sempre, guardado, tamanho, seis, né, vou, estar, falando, da, tesoura, agora, que, eu, sou, apaixonado, por, ela, que, é, a, que, eu, faço, os, vídeos, a, maioria, dos, vídeos, que, eu, faço, principalmente, cortando, é, com, essa, tesoura, essa, aqui, é, uma, tesoura, da, Matsuzaki, também, ela, é, perfeita, ela, tem, o, apoio, a, ponta, é, fina, ela, já, tem, o, parafusinho, que, eu, mesmo, posso, apertar, na, hora, dependendo, se, eu, achar, que, está, muito, apertado, muito, frouxo, já, posso, apertar, na, quatro, então, ela, tesoura, assim, que, não, é, para, ser, a, primeira, tesoura, que, você, vai, comprar, porque, ela, tem, que, ter, uma, adaptação, com, ela, por, ela, ser, muito, pequena, ela, no, começo, você, estranha, e, acha, um, pouco, de, trabalhar, mas, depois, que, você, acostumam, você, não, quer, essa, aqui, eu, ainda, nem, usei, ela, é, novinha, então, para, vocês, ver, como, as, minhas, tesouras, já, ganhar, uma, identidade, porque, elas, são, todas, parecidas, já, né, ponta, fina, regulador, apoio, da, Matsuzaki, também, essa, aqui, não, usei, ainda, depois, eu, vou, para, vocês, alguma, coisa, que, eu, tiver, usando, ela, mas, todas, que, eu, comprei, da, Matsuzaki, até, agora, não, tive, nenhum, tipo, de, decepção, essa, aqui, ela, não, tem, marca, mas, também, ela, já, é, uma, tesoura, legal, bem, trabalhada, muito, bonita, por, sinal, a, ponta, dela, é, bem, fininha, é, uma, tesoura, de, perfeito, acabamento, essa, parte, de, trás, dela, é, muito, bonito, se, vocês, for, ver, ela, tem, uns, detalhes, aqui, e, como, como, como eu gosto bastante de tesoura, eu, acabo vendo, às vezes, e comprando, para mim, para mim, ter, então, está aqui, essa, resenha, de algumas, das tesouras, uma das coisas, que a gente precisa conhecer, as ferramentas, que a gente trabalha, no, no salão de beleza, no salão, você usa, a sua ferramenta maior, é a sua mão, você tem que conhecer, você tem que saber, polegar, indicador, médio, anelar, e mínimo, então, na tesoura, você usa, o certo, é, o polegar, o anelar, e o mínimo, então, eu te pergunto, para que serve o mínimo, do seu dedo, é, agora, eu vou estar te explicando aqui, para que você possa entender, o mínimo, ele vai dar, o apoio, que é aqui, ó, por isso, que a tesoura tem, para quando você, pôr o dedo, o anelar, no buraco, o mínimo, vai dar, o apoio, e a direção, que a tesoura, não mexe, tem pessoas, que usam, a tesoura, no médio, dessa maneira, a tesoura, tá vendo, só que, ou ela vai, deixar esses dois, dedinhos, solto, ou para baixo, e aqui, aonde a tesoura, não tem tanta firmeza, o certo, de usar, é, no, anelar, buraco, dedo, buraco, dedo, anelar, mínimo, dando apoio, e polegar, mexendo, a maneira, mais certa, é que, a parte de cima, mexa o menos, para que, a parte de baixo, possa trabalhar, a tesoura, estão vendo, só, a parte de baixo, lógico, no começo, que me falaram isso, eu achei, muito difícil, foi difícil, para mim mesmo, mas, nós, estamos aí, para vencer, as barreiras, superar, nossas dificuldades, então, infelizmente, pessoas, que usam, a tesoura, dessa maneira, está na hora, de começar, a evoluir galera, e buscar, fazer o certo, tá, pelo menos, para mim, esse é um vídeo, que eu estou fazendo, estou falando, pelo menos, para mim, maneira correta, anelar, mínimo, polegar, apoio total, na tesoura, parte de baixo, mexe, aqui, se vocês, for ver, quando eu quiser, virar, essa tesoura, e ter um apoio, ela tem, tá vendo, qual o apoio dela, tesoura, bem guardada, onde não machuca, o cliente, e aqui, você pode, fazer o movimento, pegar no cabelo, mexer, conversar, com o cliente, porque ela, tá fixa, por isso, que eu gosto, do apoio, quando você, voltar, polegar, e essa é a maneira, correta, não se esquece, de se inscrever, no nosso canal, deixa aquele joinha, deixe seu comentário, se você achou, essa dica legal, fiz com muito carinho, e até o próximo vídeo, valeu, e até o próximo vídeo,